E aí galera, beleza? Vamos começar aqui as reichs, eu tô aqui com Gabriel, Mindingo e Fonseca, e aí galera? E eu de nada, e aí? Bom, a gente vai fazer aqui os golpes, e bora, já gastei a minha grana aqui, o que eu tive muita dificuldade de ter, pressione E para acessar a tela de planejamento de golpe, então beleza, preliminar equipamento paramédico, essa tela de planejamento de golpe, se você levar missões pelo modo livre, ah, modo livre, mano, pronto pra jogar, dei pronto aqui galera, Bom, até agora, um equipamento coleta os dados, agente morto, necrotério, equipe 2 recupera o helicóptero, bom, vocês vão ter que recuperar o helicóptero, a gente tem que ir lá no necrotério Esse personagem aí do Dinato é muito feio, respeita chinês, respeita chinês, aí eu não falo brasileiro, lembra do Carlinhos lá? Eu não falo brasileiro Meu Deus Show, moleque Caraca Ó, mano, parece duas caras do Batman Ó, tem uma ambulância linda, ô Gabriel, eu vou dirigir, porque eu sou... Pressione Z para ver os jogadores no serviço, ó, bom, vai, faz aí o trabalho de vocês, que a gente vai fazer o nosso trabalho sujo aqui Bora, entra aí, Gabriel Ah, tinha um bagulho lá atrás, ó, mas acho que vai ter que ir com essa parada aqui A gente é médico Tá caindo, tá dando drop de frame aid pra vocês? Não Pra mim tá dropando aqui Médicozinho Vai no necrotério de Los Santos Espero que eu não precise assacionar ninguém Aí faz parte, né Abre o mapa aí, Gabriel, vê se tá muito longe Eu não lembro desse necrotério aí, tá dando uma queda de frame Nossa! Quase Meu Deus de nada Que é piloto, respeita Tá bêbado Não, só tá dando queda aí, né É lá, é lá perto, é lá perto das... Que é o Domenico Lá, lá perto lá do, da rua do CJ, lá da Grove Street Relaxa, pô, não tá caindo frame Que é o... Só vou dentro d'água Que é o... Que é o Dominic Tolete Tolete, Tolete Dominic Tolete Mano, eu não tô nem lendo ali, véi Eu também não Tô entendendo nada, rapaz Ah, freia Ah, tô lembrando desse trabalho que eu tenho feito aí no offline Ressuscitando pessoas, cara Pô, ressuscitei o cara da mina, mano Acredita? Aquele morto da mina lá Caramba É, botei o cara pra viver, mano Uma pessoa muito boa, né É, rapaz Ressuscitei o Brad Ô, mendigo, o que que eu vou contigo? Hã? Meu carro, ele tropeçou e caiu dentro d'água, pô Relaxa Que isso As pedras no caminho Eu já cheguei aqui Tô chegando aí, mano Probeu o carro do Dinata aqui Meu carro é Banshee, mano Derrapa muito, ó Banshee, é o drifteiro É, aquele Banshee Custom, lá? É Demorou quanto tempo pra comprar esse carro? Nem um minuto Aí, chegamos, hein, Gabriel Mas eu gasto é um dinheiro, né É, ali, ali, ali É, ali dentro Nossa, tem uns caras ali A gente vai ter que meter bala, eu acho, hein Acho que não Porque a gente tá disfarçado Será, mano? Me segue aqui, mendigo Eu tô aqui, né Ô, Gabriel Tenta pegar uma screenshot lá do Do morto Aí, chegamos Tem que esperar o Gabriel aqui O Gabriel não, o mendigo O screenshot do morto? Ele tá onde? Ah, tá lá dentro, né, fi? Ué Caraca, tá sumindo os bonecos Aí, boa Vamos na moral, hein Vai, meu filho Anda Caraca, mano Paramédica Cara toda Parece uma defunta Desse morto aí Eu só não vou pegar Porque Eu tô gravando com webcam E não tem como Pra isso que dá Ah, por enquanto sim, né E aí, mano Beleza? Aí, aí É um defunta aí Caraca, tem um bagulho Mexe no corpo aí Mexe no corpo Vem, mediu Ah, tem que mexer em todos Aqui, ó O que que tem nesses befuntos, velho? Vascula os corpos Tudo limpo Continue Vascula os corpos Tem mais Equipe uma arma Para mirar em um agente Equipar uma arma E mirar em um agente Entregará seu disfarce De paramédico Bom, a gente não pode Mirar no cara, tá? Tá Equipar uma arma Meia, pra seguir o helicóptero Vai ao escritório do legista Tá tudo bem aí, galera? Tá Vamos seguir no helicóptero Hum A gente não sabia A gente desceu do carro Pensando que era pra atirar nele Boa, tô bem atento aqui Será que você explodiu ele De alguma coisa? Claro Não, é ali na frente Caralho, a gente da FBI Isso me lembra a missão, né? Do 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 Michael Que ele se finge de morto É embaixo? Eles acharam os dados Então a FBI pode estar nervoso Não, é subir Tem que subir Tem que subir Mil, cacete É armado Eu acho que a gente vai ter que dar uns pipocos Nos caras aí, mano Beleza É ainda É aqui Não, acho que vai ter que subir mais um Tem mais pra subir Tem não Tem não? Nossa Não entendi Eu vi um cara Peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Vamos começar a matar? A gente tem que roubar as informações Será que é pra matar? Não sei Aqui 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 A escada Aqui Como que a gente vai roubar sem matar os caras? É que a gente tá disfarçado Pede com carinho Você quer ir lá? Você escuta? Se quiser pode ir Quer matar? Nós vai Cuidado pra não dar faluri aí, mano É, só vocês morrerem aí, ferrou tudo Aí tá, é isso que eu tenho Opa, tem uns caras Tem uns malucos doidos aqui Será que a gente vai conseguir passar? Vixe, ele já tá como inimigo, Dinato Olha só Olha, eles estão vermelhos no mapa Ai, peraí, peraí Bora, mendigo Meu amigo Começa aí Morre não, hein, filho Caraca, deu ruim Como que pega cover mesmo? Que? Caraca, tem nego pra cacete aqui, velho É aqui, ó, o escritório Dá daí, não morre, pelo amor de Deus Aqui, aqui, eu vou pegar Mano, nem com tiro de metralhadura Tá matando, quanto mais sniper ativa Meu amigo de nata Tem um exército pra gente enfrentar, mano Beleza, guarda a porta aí Eu acho que vou ter que fazer um bagulho aqui Tá, tô guardando aqui Beleza Aí, já foi, já foi Tem dois Já achei, já achei Peraí, vou passar, acho Matei Cadê a janela, peraí Eu não gosto dessa arma Não gosto dessa arma Tem outra Vou pegar essa aqui, que a cadência dela é a mais alta Pra mim tem um pontinho Ah, tá, achei Vambora, vambora Cuidado pra não atirar um perto do outro Não dá aquela coronhada Não, a gente tá no mesmo esquadrão Ah, velho Ele me deu um tiro de 12, viado Caraca, ele me deu só um tiro, mano Não pode morrer mais É, velho Não pode morrer mais É você, cara Nossa, que susto, mano Caraca, ele me deu um tiro de 12, velho Cuidado aí, velho Cuidado aí, velho Vai, eu vou na metralhadora Vai que eu tô mirado aqui Vem comigo, vem comigo Vocês tão trocando tiro aí, ou não? Não Já matou Já matamos Cara, que tiro roubado Que esse policial me deu, velho Não tem ninguém aqui A gente tem que descer a escada, né Aperta W alguma coisa Eu nem vi o cara, mano O cara tava camuflado Olha o cara, não morre É lag Peraí que tem uns Boa, 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 boa Acho que a gente tem que ir A gente tem que ir pro necrotério Nossa, matei o médico, velho Onde é que vocês tão, saindo do necrotério? Tamo, tamo saindo Tá cheio de polícia aqui, velho A gente tá indo pra ir Eita porra, esse míssel É, então A gente não pode morrer mais Eu já perdi uma vida aqui Caraca, o genérito tá comido Tá tipo rambo E os policial tão ressuscitando Que merda é essa? Nada Eles tão aparecendo mais aí Vocês vão ter que dar carona Esse helicóptero aí foi roubado? É, a gente pegou Do cara Aí, aí, bora, bora, Gabriel Saia do necrotério Seu helicóptero aí A gente tem que pousar o helicóptero A gente tem que esperar vocês Mata todo mundo aí Tá chegando mais polícia Que eu não tenho mais como atirar A gente tá aqui na frente esperando vocês Onde vocês vão pousar aí agora? Então Tá levando tiro Tá me levando tiro Helicóptero em cima Helicóptero em cima, ó, Gabriel Em cima, derruba Tá Tem dois helicópteros Boa Tem mais um A gente tá no meio do arroz esperando vocês Bora, bora Tem mais um policial Matou Vem pra cá, vem pra cá, Gabriel Por aqui, ó Por enquanto acabou Só tem aqui dos lados Mas dá pra vir A gente tá indo, a gente tá indo Não sei se dá pra pular esse muro, não Será que dá? Tem um Tem dois Não, não dá pra pular esse muro, não Não dá, não dá Então vamos sair aqui pela frente Tem um policial Oh, yeah, motherfucker Caralho, da hora GTA, né, mano GTA é muito bom, né, velho Só vai morrer pra eles Bora Ai, tem que dar uns pulinhos, né Peraí, 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 peraí Vai matar o Gabriel Certo, agora trago um aeronave Bababá, bababá, beleza Qual que é o que põe as rodas pra dentro? É o G? É, o G ou o H, se não me engano? Meu amigo Nossa O cara tá na mão do cara que não sabe dirigir Eu também não sei dirigir Tá no controle, eu, Fonseca? Não, não é eu, é o... Não, é o mendigo Tá no controle ou o mendigo? Não, pô, eu fui mal, eu tava no celular Que? Tá no controle ou tá no mouse, teclado? Tá no teclado, pô, relaxa Ó, de nada vai te demitir aí, ó Em ser hora de serviço no WhatsApp Fica que nem era, mano Justa causa Justa causa Deixa eu olhar aqui Ó, mano, tu pode pegar a velocidade máxima, velho Tá meio longe Nossa, tô com um reggae aqui, essa rádio, aí Não tô nem ouvindo, mano Senão dá frag Eu deixo minha música no zero, velho Não gosto das músicas do GTA Porra, tem a música da C, aí Falaram aí A gente tem que se livrar dos policiais O Wesley tá falando Se seguir aí Acho que dá pra sair Eu sei que vai sumir Tá meio longe, não Será que é só... Ali, ó Acho que é a primeira ra... É a primeira parte da... 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 Da missão, né É Será que é aqui? Acho que... Tu vai postar todas, né? Vai fazer tipo uma série? Sim Aí, aí É aí embaixo mesmo? É, não Fumaça É Ó, tem uma fumaça ali Só vê o pontinho amarelo Amarelo É aqui na fumaça? Isso Yeah É smoke É a aardrop É a aardrop do pub Né, véi? Pegar algo Pegar... Pegar aquela... Como é que é o nome? Aquela... Aquela parada... Aquela injeção lá Adrenalina 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 Calma aí, avião Acho que você tem que ir um pouquinho mais surfeira Acho que era um pouquinho mais surfeira É Tem que pousar no ponto Tá de brincos Cuidado aí pra não matar o... Se matar já era, véi É, então eu ia falar Ô, Gabriel Sai da frente aí Mais um pouquinho pro lado Boa Aí Ô Bitses Missão de planejamento concluído Aí, porra Peguei platico É essa, mano Eu que sofri os danos lá E peguei prata, véi Tá de sacada Aí veio um monte de tiro, mano Não, mano A gente tava matando os caras Eu só vi o mendigo parado, tio Para de patacoar Olhando o celular E aí? Acabou Não é possível Deve ser a primeira parte Não, é missão de planejamento Tá ali Bom, acho que a primeira já foi Deve ser a primeira parte